E agora estamos no momento de economizar. Essa é a palavra-chave. Temos que buscar os melhores preços para economizar no final do mês. E nada melhor que vir aqui no Compre Mais do bairro São Pedro. É isso, Jefferson? Isso mesmo, Cristian. Então agora, pessoal, tudo procurando economizar, economizar o máximo que consegue em todos os segmentos, né? E é claro, mercado também, que é uma coisa que você precisa todos os dias comprar. E como você falou, Compre Mais aqui de Porto União. Então, aqui, preparou muitas ofertas, prepara todos os dias, muita promoção para o nosso cliente vir e, é claro, economizar de verdade, que a gente vem falando, e sair com aquele dinheiro no bolso para poder, alguma despesa que não estava no orçamento, aí ele poder não se bater e conseguir pagar. Então, vou destacar aqui algumas das promoções que estão em vigor a partir de hoje. Atum Gomes Costa, 170 gramas, R$ 5,49. Milho Verde Quero, 170 gramas, R$ 1,99. Extrato Tomato Elefante, 310 gramas, R$ 3,69. Amaciente Roupa IP, leve 2 litros, pague 1 litro e 600, R$ 6,95. Detergente Líquido IP 500 ml, R$ 1,95. Ração Campoche 7 quilos, R$ 27,49. Panetone ou Chocotone Diluca, 400 gramas, R$ 2,99. Suco Nectar da Fruta, Tangerine 1 litro, R$ 2,99. Cerveja Lata Skin 473 ml, R$ 2,49. Cerveja Lata Proibida 350 ml, R$ 1,69. E uma super promoção no setor de açougue, pernil paleta suíno 1 quilo, R$ 8,99. Então, Cristiano, essas são algumas das promoções que estão destacando. Iniciou hoje dois tabloides aí na loja e amanhã começa mais um super tabloide. A gente vai estar divulgando aí com muita promoção, também o nosso cliente é vir fazer o seu rancho e, é claro, economizar de verdade. É isso aí. E como ele destacou, o final de semana tem um tabloide com ofertas sensacionais. E você só vai encontrar aqui no Compre Mais do bairro São Pedro. A gente vai estar divulgando aqui pra você. Então, venha pra cá, venha fazer suas compras e economizar.